Plano de Jogo, apoio cultural, SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo. Que bom saber que vocês estão aí do outro lado, nos dando a honra e o carinho da audiência de todos vocês. Plano de Jogo, mais esporte na programação da TVE, destacando nesta quinta-feira essas manchetes. Juventude e Ipiranga decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Três atletas da Sojipa são convocados para disputar o Master de Judô no México. Jogos dos estudantes surdos unem esporte e inclusão social em Porto Alegre. E a gauchada na Copa do Brasil? O Grande do Sul tem tradição nessa competição, é verdade ou não é? Claro que é. Juventude e Ipiranga decidem esta noite o futuro na Copa do Brasil. Vê comigo. Os dois representantes gaúchos estão em vantagem após vencerem na primeira partida da segunda fase. Juventude e Ipiranga decidem a vaga fora de casa. Os caxienses encaram o Curitiba no estádio Couto Pereira, no Paraná. Um empate classifica o Ju, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Se perder por 1 a 0, o jogo vai para pênaltis. Já o Ipiranga tem uma vantagem bem maior. Como derrotou a Aparecidense por 3 a 1 em Erechim, joga por um empate ou até mesmo derrota por 1 a 0. Se perder por 2 a 0, a partida será definida na cobrança de penalidades. Curitiba e Juventude jogam a partir das 7h15 da noite. Em Goiás, a Aparecidense e Ipiranga se enfrentam às 9h30 da noite. Todas as chances do mundo, tanto para o Juventude quanto para o Ipiranga. Então, boa sorte aos gaúchos na rodada de um... O Flamengo caiu ontem para o Fortaleza e pode cair toda a diretoria do Flamengo. Hoje está uma coisa séria, Gávea. Três atletas da Sojipa vão participar do Master de Judô em Guadalajara, no México. Vê na TV. A Federação Internacional de Judô atualizou seu ranking mundial e definiu a lista dos classificados para o World Master. Três Sojipanos vão participar. Mayra Aguiar, quarta colocada no ranking da categoria 78 quilos. Maria Portela, que ocupa a 15ª posição, na 70 quilos. E Felipe Kitadai, 13º. Mayra e Maria já estão com a vaga olímpica, já que Kitadai precisa marcar pontos para superar Eric Tabacataki, que está em posição na sua frente. A competição acontece em Guadalajara, no México, entre os dias 27 e 29 de maio. Esta será a última antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O World Masters é a última competição do circuito mundial que conta pontos para o ranking. A pontuação no ranqueamento é o principal critério de classificação adotado pela Confederação Brasileira de Judô para definir seus representantes na Olimpíada. Grande nome dos Jogos Olímpicos do Rio, Usain Bolt, trata lesão e preocupa os fãs do velocista. Um dos nomes mais aguardados dos Jogos Olímpicos, Usain Bolt, está com uma lesão na coxa que se agravou depois que o velocista correu uma prova no último final de semana. O bicampeão olímpico dos 100 e dos 200 metros está em tratamento na Alemanha. O homem mais rápido do mundo sentiu a lesão durante a competição. O jamaicano venceu a prova com 10 segundos e 5 décimos, um tempo bem acima do seu recorde mundial de 9 segundos e 58. No fim da prova, ele pareceu ter sentido incômodo. A lesão preocupa, mas tanto o atleta quanto o treinador minimizaram a gravidade. Bolt disse no final da prova que estava um pouco enferrujado, mas que estará pronto para a seletiva jamaicana entre os dias 30 de junho e 3 de julho em Kingston. Mesmo enferrujado, Bolt corre mais do que qualquer outro. Não tem adversário. Pode estar enferrujado, velho, cansado. Não interessa. É um avião. E vai ser, sem dúvida nenhuma, uma das grandes atrações da Olimpíada no Rio de Janeiro. É ou não é? A comunicação é diferente, mas o futebol é o mesmo. Os jogos dos estudantes surdos de Porto Alegre terminam no próximo fim de semana. Na primeira fase, oito escolas se enfrentaram no Complexo Esportivo da PUC. Um espaço de esporte adaptado e de inclusão social. Muito legal. Confira. Atletas naquele momento que precede a entrada em quadra. Reunidos, trocando as últimas estratégias para o jogo. Mas aqui a coisa não funciona no grito, porque todos os jogadores são surdos. Quando o jogo começa, é a linguagem do corpo que vale. Em vez do apito, os árbitros usam um lenço vermelho amarrado no pulso. E o treinador se desespera na beira da quadra para passar instruções. É difícil, porque é no visual, através da Libras, e eles têm que visualizar o professor. Mas o interesse deles, claro, é o jogo. Então, às vezes, a gente quer passar alguma instrução e demora até chamar atenção no visual para passar a instrução. E dá uma angústia. Os jogos acontecem no Centro Esportivo da PUC e são organizados pela Secretaria Municipal de Esportes. Mas muitos voluntários ajudam na organização. O seu Eli já se aposentou e continuou trabalhando. E o estudante de Educação Física foi juiz pela primeira vez. Participam equipes de Porto Alegre e da região metropolitana. A escola de canoas fez bonito no primeiro jogo do dia. Ele está se sentindo muito bem, porque ele ama futebol. E ele quer ser jogador? Se tu quer ser, no futuro, jogador profissional. Sim, sim, ele quer. E é na hora do gol que a gente esquece que existem tantos surdos aqui. Em quadra, a comemoração não precisa de sons. Os gestos universais da vitória não precisam de tradução. É sensacional. E a linguagem do futebol é uma só. Já, já, nós vamos tratar mais desse assunto. Se você aqui, se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para plano de jogo, reclamada a voz do apresentador, arroba tve.com.br. Se quiser mandar no meu Twitter, pessoal, pode mandar também, arroba Farid com demudo germano. Agora você vai ficar aí. É um instante só que a gente já volta. Eu fico esperando vocês aqui. Está combinado? Falei que era rapidinho, é ou não é? Olha só, no bloco anterior, nós falamos sobre o futebol para surdos disputados nos Jogos dos Estudantes de Porto Alegre. Pois o nosso convidado é o professor Eli Tomé, que apareceu na reportagem, inclusive. Idealizador dos Jogos, que neste ano foi homenageado pelo seu trabalho. Professor Eli, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso plano de jogo. Boa tarde e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Como é que surgiu a ideia de criar os Jogos de Estudantes Surdos de Porto Alegre? Eu trabalhei muitos anos como professor de educação física de crianças surdas na Escola Especial Concórdia. E depois, quando ingressei na Secretaria, trabalhando já há algum tempo também lá, resolvi, então, montar um projeto para que a Secretaria pudesse abraçar, e foi muito bem aceito pela Secretaria de Esportes aqui de Porto Alegre. E há 14 anos nós estamos cada vez mais solidificando mais ainda essa participação de crianças surdas, porque são oito escolas que participam, quatro escolas de Porto Alegre e quatro escolas da grande Porto Alegre, a região metropolitana. Isso aí nos traz uma satisfação muito grande para essa comunidade que tanto necessita do convívio com o esporte. Pois é, ele é chamado Jogos de Estudantes Surdos de Porto Alegre, mas, como o senhor bem diz, tem equipes da grande Porto Alegre, da região metropolitana. Sim, exatamente. E daqui a pouco, pelo interesse, pode se tornar Jogos Estaduais? Olha, a gente não sabe, né? Ou o Campeonato Estadual, me dá para dizer. É, o futuro é que dirá, né? Existe uma caminhada, né? No início, não eram tantas escolas participantes, né? Durante o decorrer, outras escolas foram se juntando e participando. E estamos à disposição, ali na Secretaria, acredito que, se houver essa possibilidade, o importante é haver esse crescimento. A gente sabe o bem que o esporte faz para o cidadão em geral. Eu pergunto para o senhor, nesses 14 anos, nessa experiência de 14 anos, o que o senhor destacaria da importância desses Jogos para esses atletas e para a comunidade em geral? Olha, principalmente a inclusão, né? Sim. A inclusão dessas crianças no mundo esportivo, né? Porque isso traz uma valorização muito grande ao ser humano, né? E, por exemplo, a Escola Especial Concórdia, ela não só participa dos Jogos dos Surdos, mas também dos Jogos Luteranos, que são com atletas, ouvintes, normais, né? Sim. Então, o esporte traz essa inclusão benéfica, né? Para o cidadão e fazendo com que tenha uma vida melhor. E mesmo aposentado, o senhor, de maneira voluntária, se colocou à frente dessa causa tão nobre, né? É, não é um... é um prazer, vamos dizer assim, né? Quem convive, quem é da área da educação física e convive com o esporte, sabe e adora esse tipo de atividade, né? Então, eu me vejo, assim, bastante integrado nesse projeto, né? E a ideia é continuar, né? Até... Futuro a Deus pertence, né? Mas a ideia é continuar ajudando e colaborando, né? É um prazer muito grande estar num evento como este. Deixa eu perguntar para o senhor, aqueles pais que estão nos assistindo agora, e graças a Deus, são muitos, pela grande audiência que tem a TVE e tem o plano de jogo, e que querem colocar os seus filhos para praticar o futebol, outros esportes, e eles são surdos, como fazem? Bom, para participar dos jogos, a criança, o atleta, ele precisa estar devidamente matriculado na escola, em alguma escola. Existe hoje, atualmente, escolas normais, vamos dizer assim, que têm alunos surdos. Se quiserem participar no futuro dessas escolas, poderão participar com o aluno surdo, porque os jogos são voltados para as crianças surdas, né? Poisão. E como um meio de inclusão social. Então, estamos à disposição. Atualmente, são oito escolas que participam, né? E se outras escolas tiverem interesse em participar, mas os jogos, eles se referem para estudantes devidamente matriculados. Sem dúvida. Professor Eli Tomé, muito obrigado, parabéns pela sua iniciativa, e muito obrigado por ter aceito o convite da nossa TVE e do plano de jogo. Obrigado. E aproveitando o ensejo, né, para convidar, que amanhã nós vamos ter a segunda edição, que é o atletismo, lá no PUC, que inicia às 9h30 da manhã e vai até 3h, 4h da tarde, né? São inúmeras provas. Nós teremos aproximadamente 500 e tantas participações. São crianças desde oito anos de idade até a idade adulta, diversas provas, provas de corrida, lançamento de pelota, arremesso de peso, salto em altura, né, corridas de revezamento. Um evento muito grande amanhã, a partir das 9h30, lá no Complexo Esportivo da PUC, ali na Ipiranga. Estão todos convidados num belo complexo que tem a Pontifícia Universidade Católica. E você sabe que você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí na tela para você. Está certo? Ah, tem horário alternativo. 9h da noite, às 9h da noite, você pode acompanhar o plano de jogo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul e a gente volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho